Seguinte família, o vídeo passado foi o draft mais insano do canal da história. Por incrível que pareça, apesar de a gente ter montado drafts incríveis no último mês, o vídeo passado do draft foi o maior que eu consegui em todos os Fifas. A gente conseguiu 96 de classificação. Isso porque a gente tá com esse evento aqui. A EA anunciou agora a pré-temporada pro EAFC 24, ou seja, ela botou as melhores cartas no Ultimate Team. Então o draft tá um pouco mais apelão, porque já tava apelão, essa é a verdade. Então estou aqui eu novamente, né? Peguei a 4-3-3, que foi a taxa que a gente conseguiu um time 96. E vamos tentar novamente alguma coisa impressionante, né? A gente vai ficar tentando agora até chegar o EAFC 24. Falta pouquíssimo tempo, né? Faltam dias, a gente tá aí no início de setembro. O jogo deve chegar no dia 22, se eu não me engano. Então já fica ligado que eu vou fazer um sorteio pra vocês lá no meu Instagram. Lucas D.S. Cordeiro, tá? Link na descrição. Invade lá, porque eu vou anunciar, acredito eu, essa semana. Essa próxima semana eu vou anunciar o sorteio em uma foto. Então fica ligado, eu vou sortear acho que 5 versões do jogo. E a pessoa escolhe pra qual plataforma ela quer. Beleza, temos agora Gabriel Martinelli e Insigne. Hum, eu vou de Martinelli. Eu sempre tiro esse Martinelli, mas eu nunca consigo usar porque ele nunca aparece na posição dele. Agora apareceu direitinho. E agora vamos de Sancho. Beleza, né? Beleza, mano. Sancho, Puskas e Martinelli. O primeiro volante vai ser o Brozovic. Gente, a gente já tem um francês ali de meio campo central também. E olha, Renato Sanches Tots. É um time bom já, né? Mas nada perto que a gente conseguiu ontem. Ontem não, no vídeo passado. Mano, simplesmente 3 jogadores 99 do mesmo time. O que foi aquilo, gente? Na moral mesmo. Eu tô até agora assim ainda. Eu não acredito que aconteceu isso comigo, cara. A gente conseguiu 96. Eu nunca consegui 96 em nenhum FIFA. E olha que eu faço o draft desde 2017. Só pra vocês terem uma ideia. Fernando Hierro. Lan. Ou Zanetti. Vamos de Fernando Hierro. Lateral esquerdo. Mas esse draft aqui, eu já tô vendo que a gente não vai pelo mesmo caminho. Temos o Davis agora, que é bom. E no gol. Oxi, esse Donnarumma tem aparecido. E tem aparecido bem demais. 93 de classificação. Tá legal, né? Mas vamos ver se a gente consegue melhorar ainda mais no banco de reserva. Seria interessante ver um CR7 99. Tô com saudade de jogar com ele 99. Eu tirei ele uma ou duas vezes, nem lembro. Opa, lateral direito. A gente já tem lateral direito. A gente precisa de um zagueiro. Precisamos de um zagueiro bom pra tirar aquele cara que tá ali sobrando. Vai, com 10. Não é o ideal, mas é melhor do que a gente tem. Debruine 97. A gente testou o 99. Foi muito da hora. Mas aí, ó. A gente tá precisando dele exatamente aqui. Boa, Donnie. Manda mais. Manda as melhores cartinhas. Agora vem o Pedri, né? Cara, vou de Pedri. Não tenho que escolher os outros. Então, temos o Pedri aqui. O Sanches pode fazer a volância pra gente. Pior é que não. Mas numa dessas eu boto ele de volante mesmo. Opa! Ele tem aparecido direto. E olha o Vini Jr. Mano, imagina ele encar os dois. Ai, caramba. Eu vou pegar o Benzema primeiro. 99, tá? O Puskas vai perder a vaga. Mas se aparecer o Vini Jr. de novo, nossa senhora. Sidorff. Nossa, bom demais, hein? Sidorffzão. Caramba, a gente deu uma engrossada nesse time agora, mano. Uma encorpada com o Benzema, Sidorff. E o Debruninho, que foi lindo. Temos o Figo. Hum, será que a gente vai conseguir um zagueirinho melhor, mano? De balinha. Reta final, hein? Faltam três jogadores. Tá, temos o Antônio aqui. Bora, bora, Doni. Manda mais um Futs brabão pra gente. Nossa, a reta final foi triste, hein, gente? A última cartinha. O que que Doni vai mandar agora? Ah, não. Salazinho, 93. Tá. A gente ficou devendo um zagueiro bom. Mas a gente tem o Donnarumma e o Benzema, né? Eu vou pro jogo. Ainda mais que a gente tem o Martinelli. Vamos ver. A gente consegue aumentar o entrosamento aqui um pouquinho. O Lampard, então, é o nosso treinador. Então, vamos lá. Benzema, Donnarumma, 99. E tem o Debruninho, 97. Quase o que a gente fez no outro vídeo, né? O Debruninho foi 99 no outro vídeo. Aqui foi 97. Vamos ver o nosso adversário. Também tá com um time interessante. Vamos ver, hein? Vamos ter um jogo muito bom, Caio. As equipes parecem bem concentradas. Preparado. Ó o Martinelli. O Martinelli é brabo nisso aqui, mano. A velocidade. Já deu uma enchida de saco lá no lateral. Boa jogada. Ó o Martinelli. Que jogada do Martinelli. Pedre. Nossa, que caneta. Que isso, mano? Bora, bora, bora. Benzema. Pra fora. Sancho com espaço, hein? Jogadaça do Sancho. Ai, bateu prensado o Seedorf. Hum, perigoso, hein? Ó o Richardson. Tenta de... Nossa, Richardson. Boa bola do Benzema pro Sancho. Ó o Sancho. Paulada. Sancho com o Futsu é uma maravilha. É uma maravilha. Benzema. Que bola. O Martinelli. Ai, mano. Hum, bola nas costas. Ai, ai, ai. Perigo, hein? O cara. Conseguiu escapar. Boa. Não foi tão bom assim, né? Martinelli escapou. Ó o Pedri. Nossa. Power shot. Pega lá, meu goleiro. Pedri soltou o pé. Na pelota. Cuidado. Cuidado. Nossa, quase. Hum, vacilou. Benzema. Uf, lá atrás. O cara. Vai desistir depois desse gol, mano. Gol FIFA total, né? Que sorte, mano. Geralmente acontece contra fim. Agora a sorte brilhou pra mim. Benzema 99, né? Sorte brilha pra ele o tempo todo. É, desistiu. Não teve jeito, mano. Online, esse adversário. Ele vai mexer nessa zaga e nesse ataque, com certeza. Por outro lado. Olha só, quem é que começa o jogo? Fora de casa. O cara já vem nos passes insano, hein? E erro é titular com Alfonso Davi são os laterais. Só num passezinho bonito. Vai, 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 vai. Benzema. Nossa. Ele já mexeu no time todo, hein? Agora ele botou os caras brabos aí pra jogar. Boa, boa, Martinelli. Recebe, Pedri. Boa jogada. Ai. Não, não perde. Não perde. Benzema. Tentou, né? Tentou. Nossa. Caramba, velho. Que sorte, mano. Ah, não. Quase que a gente tomou um golzinho daqueles, hein? Tá de parabéns, garotão. Cortou o passe. Boa jogada. Martinelli com a bola. Benzema. Dá trave. Calma. Ai, quase. Boa bola. Benzema. Caramba, estamos perdendo muito gol. Vai, mas muito gol. Nossa. Quase que isso. Quase que a gente tomou um golaço, mano. Passou de passagem, Caio. Boa jogada. Vai. Uh. Agora foi. A gente tava batendo ali. Martelando, martelando, martelando. E o Sancho faz 1x0. Ó, o Martinelli. Mais uma do goleiro, hein? Benzema. Terecia, mano. Bolão. Benzema. Ah, no. Não tem. O homem é muito brabo. Mas temos que dar um... Temos que falar também que o passe do Sancho foi maravilhoso, né? Sancho e Benzema jogaram muito. O que foi isso? Ó, o Benzema. Que isso? Ai, 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 mano. Sancho jogadaça. Sancho. Ai, merecia, mano. E bola pro Martinelli. Que isso? Ó, o Benzema. Ai. Nossa senhora. O que que o Pedro fez agora, hein? Benzema. Descantei. Benzema, Benzema. Quase. Seedorf. Ai, defesaça. Uma cabeçada. Mais uma do goleiro. Benzema. Mas não deu, não deu. É, meus amigos. Não deu pro nosso adversário. Nosso time fez 2x0. Mas poderia ter feito mais. O goleiro dele catou muito, tá? Simplesmente 16 chutes contra 3, mano. Que amasso. E é isso. Mais um draft daquele jeito. Com cartinhas 99. Só esperando o EAFC chegar. Não esquece de me seguir no Instagram, beleza? O sorteio está próximo. Tamo junto e até mais.